Mano do céu, olha o Golden Freddy Caraca, velho, ele é muito insano, velho, que dá... Mano, muito insano isso, velho Fala, amigos, quem fala é o Night? Bem-vindos a mais um vídeo no canal de mais um videozinho de Five Nights Watch Fred's Killer in Purpose Mano, 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 sério, eu acabei comprando o próximo level 2 do game, velho Então praticamente esse vídeo a gente vai jogar esse level 2, vamos ver como que tá E, velho, liberaram várias coisas insanas novas Como a gente consegue colocar novos animatronics, a gente consegue aumentar o nível A gente coloca um radar pra ver onde que estão as crianças Esse daqui eu não entendi muito bem o que é, praticamente é um spawn, praticamente nasce dentro do jogo Alguma coisa diferente do FNAF 2 Legal, level 3 e aqui level 3 do Elevator, velho A gente consegue também colocar o Golden Freddy, mano, que são 500 pontos É a primeira coisa que eu quero fazer nessa gameplay aqui, é liberar ele Mano, tá muito insano, eu não joguei ainda esse level 2, eu não sei como que tá Eu comprei apenas e falei, mano, eu vou ter que gravar, eu não vou jogar antes de gravar, porque eu quero ver minha reação Então bora jogar, vamos ver como tá esse novo jogo, esse novo level e o próximo nível 3 Que é o Elevator, velho, vai ser muito insano, mano Então bora lá Se você é novo no canal, gosta de Five Nights, gosta de Volnã, Granny, Mr. Meat, Ice Scream e tudo mais, jogo de terror em geral Se inscreve e ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias aqui a meio dia Mesmo se o YouTube não deixa você por causa dele bugar, entra meio dia que tem vídeo novo no canal, beleza? Então bora, mens, vamos dar um play aqui, vamos entrar aqui no Spring Bonnie Que é o nosso personagem principal, que a gente tá mais usando agora, que ele usa a guitarrinha E bora, mano Ah, e não esquece de deixar o seu like já no começo do vídeo, porque vocês deixam pro final, vocês esquecem, né? Então já deixa o like What the fuck? Mano, tem 24 crianças agora Tem 24 crianças aqui, mens? What? Não tem 24 crianças aqui, mano, é muita coisa pra tá tudo aqui Wow Aqui abriu, mano Deixa eu capturar as crianças que eu já vou lá, mano Calma aí, deixa eu pegar todas as crianças primeiro Porque, mano, se a gente pegar... Ai, meu Deus, vou ser travada aqui Se eu pegar muita criança, capturar muita criança pra colocar uma delas dentro dos animatórios Animatronics, ir pra lá e tiver mais? A gente tá muito ferrado, mano Calma É uma hora da manhã ainda, dá tempo Vou trazer elas pra cá Vou tocar a minha guitarrita Mano, esse animatronic é muito bonitinho, velho Olha isso, velho É o melhor que tem, mano Sério Fecha lá a porta Calma, deixa eu tirar desse modo aqui Fecha a portita E agora, crianças Está na hora de vocês Ir pro animatronics Não corre, não Vem cá Peguei uma Peguei outra 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 Caraca, velho Olha o tanto de criança, velho Ai, mano, mano Sério, se eu fosse criança E minha mãe me levasse nessa pizzaria Eu saia correndo, velho Na hora E vocês, o que vocês fariam, mano? Se um animatronic chegasse em você Ou uma pessoa vestida de guarda Chegasse em você e falasse Não, vem cá Eu vou te mostrar uns animatronics ali Vocês iriam? Comenta aí embaixo que eu quero saber de vocês O que vocês fariam? Oh Mano do céu, velho Mudou a música? Hello Mano, que da hora, velho Que insano, velho Ah, aqui é onde fica o guarda Mano, mano Ficou muito insano Dá pra entrar na tubulação? Não, mas dá pra ver por trás dela Que da hora, velho Mano, ficou muito bom isso daqui Sério, mano Ai, será que a gente vai ver alguma coisa diferente aqui Além disso? Vem cá, moleque Vem cá, você também Que da... Mano Mano Novos animatronics da nova geração Olha isso daqui, velho Mano, que bonito, mano Isso daqui é do FNAF 2, eu acho, né? Caraca, velho Que insano Eu não sou tão especialista em FNAF Só que eu gosto muito, velho Muito mesmo dos jogos, mano E vocês que são especialistas Vocês podem falar pra mim Como que é Quem são os personagens também Então enche de comentário aí embaixo Só bora, mano É 4 horas da manhã A gente precisa levar essas crianças Lá no quartinho, mano Sai, mulher 5 horas Não vai dar tempo, mens Não vai dar tempo Não vai dar tempo Será que vai dar tempo, mano? Não sei Não sei se vai dar tempo Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não vai dar tempo Mas pelo menos agora a gente sabe É onde estão todas as crianças do game Mano, tem uma nova sala, velho Cheia de crianças What the fuck Mano, tem muita criança lá dentro, velho E muitos animatronics É praticamente a outra parte Não deu tempo Praticamente Ah, lá, chegaram Mano, praticamente é a outra parte Aqui da pizzaria, mano Praticamente eles Eles têm duas pizzarias E as duas pegam crianças Capturam as crianças Pra colocar dentro de animatronics Caraca, velho Deixa eu ver quanto de Gold a gente tá A gente tá com 404 E pra comprar o Golden Freddy A gente precisa de 500 Ok, a gente consegue liberar Novos animatronics Aqui também Eu acho que Se a gente liberar aqui Esse animatronics Vai ser pra colocar nas salas de lá, velho E colocando a sala de lá Vai dar muito mais ponto pra gente Vamos entrar aqui de novo Vamos pegar esses pontos Mas primeiramente Eu vou lá na outra sala Que lá tem algumas crianças Vou pegar todas que estão lá Vou trazer pra primeira E depois a gente pega tudo de uma vez, mano Pra ter um monte Vamos tentar pegar essas 24 crianças Que estão aqui, mano Vamos pra cá Entrei Entrei Vamos pegar todas, velho Peguei uma aqui Outra aqui Outra aqui Porque não tem menina nesse jogo, né, mano? A gente só vê criança e menino Calma Peguei Peguei mais um Ok, eu acho que mulher gosta de ser mais fitness, né? Homem gosta de comer bastante pizza, velho Então eu acho que deve ser isso Porque não tem menina aqui, mano Calma Peguei Vem cá É, eu queria tanto uma pizza agora, velho Franca Tupiri, velho Portuguesas São as minhas favoritas E a de vocês? Qual que são as pizzas vavoritas de vocês? Comenta aí embaixo Ô, senhor Você tá indo aonde? Me segue aí Oh, meu Deus Bora Calma que é uma hora da manhã ainda Dá muito tempo de a gente fazer as coisas Senhor Você tá indo aonde? Vocês estão indo aonde? Volta Vamos pegar todas as crianças agora, mano Vamos tentar, pelo menos, né? Peguei Fugiu Tem mais, tem mais, tem mais pra cá Ai, meu Deus Vai aparecer muita criança aqui, velho A gente vai travar, mano Não deu Ai, estão travados na porta Meu Deus, eles travaram Eu só vou fazer isso daqui Não dá pra fechar Ai, meu Deus Tem muita, mano Tem muita Eu acho que eles vão ficar Mano, a gente amou tanta criança Que eles travaram na porta, men What the fuck Eles não conseguiram passar Beleza Eu vou pegar essas daqui mesmo, mano Não tem como Vou tocar aqui A guitarrita Espero que eles destravem, mano Porque a gente pegou muito agora Fecha a porta Toma 11 23 33 44 55 66 77 Mano, eu preciso pegar muito Aquelas duas crianças Porque elas são muito importantes, cara Se a gente pegar todas Vai dar muito gold Travaram Não vai ter como Eu vou ter que sair da sala Vamos sair Eu acho que pelo menos A gente consegue comprar o Golden Freddy Daí a gente comprando o Golden Freddy A gente entra com ele Talvez ele tenha algum Poder especial Que nem os outros personagens tem Talvez seja muito mais bizarro Que os outros Talvez ele consiga devorar as crianças Dali onde elas estão mesmo Talvez Não sei Nossa, mano Olha o tanto De criança Que tem aqui, velho Mano, isso daqui vai dar muito gold Por acaso não consegue nem correr, mano Tão apertado que tá, velho Meu Deus Olha o tanto de ponto Quando a gente pegar elas Dá mais ponto Veio Mano, 155 175 186 190 Mano do céu Olha o tanto de ponto Que a gente tá pegando Mano, é muita coisa, velho Calma Peguei Mais uma Velho A gente pegou 308 pontos, velho Caraca, mano É muito ponto É muito ponto E agora a gente vai liberar O Golden Freddy Mano, eu tô muito ansioso Eu tô muito ansioso pra isso Que poder vocês acham Que o Golden Freddy deve ter, mano Não sei Eu tô achando que ele deve ter Um poder que devore todo mundo Porque o Golden Freddy É o mais do mal que tem Ele briga com Se não me engano Ele bate nos outros, né Nos outros animatronics, velho Porque todo jogo que eu jogo O Golden Freddy Ele mata os outros animatronics Ok, eu vou colocar ele aqui Beleza Sobrou 200 A gente pode aumentar o time Ou deixar Eu acho que eu vou deixar Porque eu quero usar esse Animatronic Switch aqui, velho Bora voltar Play Nossa, mano Golden Freddy Praticamente ele deve ser gigantesco Porque o Golden Freddy Ele é gigantesco, mano Bora equipar ele aqui Ok Só bora Mano, eu tô Eu quero ver muito isso, velho Caraca, velho Mano do céu Olha o Golden Freddy Caraca, velho Ele é muito insano, velho Que dá Mano, muito insano isso, velho Muito top, mano Olha a voz dele, velho Parece de rádio Já era Eu vou pegar todos daqui primeiro Depois eu rusho lá do outro lado E pego o resto Calma Peguei mais um Correu Beleza Eu acho que desse lugar Que eu já peguei todos Usei o que? Travou o jogo Legal Eu uso o que? O jogo trava Que bug, mano Mas era pra acontecer isso mesmo? Eu acho que não Meu Deus O jogo travou, mens What the fuck? Ok, voltamos Agora eu não vou usar a skill Porque ele está travando Eu não entendi muito bem O que aconteceu Eu acho que tem tanto NPC Tem tanto boneco no jogo Que está bugando tudo, velho Agora ferrou Eu não consegui ir pra lá Pronto, pronto A faquinha já dispersa eles, velho Caraca, velho Eu acho que é a skill dele, mano Está escrito teleporte kids Eu acho que ele teleporta As crianças pra cá, mano Eu acho que é isso Boa, mano Duas horas da manhã Agora a gente vai lá Na outra sessão lá E vai pegar o resto das crianças Eu não quero usar a skill de novo Porque ele está travando, velho Essa skill Olha que louco, mano Imagina você chegar na pizzaria E tem um bichão desse daqui Pra te atender, velho Um bichão desse com esses dentes Olha isso, velho Mano, esse mapa Que ficou com muito clima de terror, velho Calma Peguei Calma E um aqui A maioria não quer vir, mano A maioria não quer vir, mano Dessa sessão Beleza Pegamos bastante Só bora, men Pra cá Sai Bora, 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 bora Deixa eu ficar aqui Caraca, velho Olha isso Mano, está muito insano isso daqui, velho Eles vão chegar, mano Venham, crianças Venham, cacotiu Golden Freddy Vai devorar vocês Cadê? Eles estão vindo, né? Mano, olha o tanto de criança Que o Golden Freddy Vai devorar, velho Mano, é muita criança What the fuck, men What the fuck, mano Ok, está vindo, está vindo Está vindo as crianças Estão vindo, estão vindo Ai, meu Deus Estou ansioso pra isso, velho Eu quero ver quanto de gold Vai dar com ele Mano, e eu quero muito pegar O outro lá, velho Fecha aqui a porta Não veio muita criança, não Ok Eu pensei que tinha vindo Nossa, dá 20 de gold Praticamente com o Golden Freddy Que a gente está A gente pega uma Dá 10 E a gente dá pro animatrono E dá mais 10 Olha isso Eu acho que tem mais, men Está faltando criança, mano Mas eu vou sair, velho A gente já pegou quase todas Caraca Mano, eu queria muito Usar esse skill dele, mano Só que eu acho Que, tipo assim Ele teleporta todas Todas as crianças Pra dentro da sala E quando ele faz isso Mano, buga Porque é muito processamento Que está pegando É muito processamento Ok, vamos pro shopping Aqui A gente está com 500 E a gente consegue comprar Um novo animatronic Mano, eu estou imaginando Eu quero saber Qual que vai ser esse animatronic Que a gente comprou, mano Golden Freddy Só bora, mano Só bora, velho Quem que será que é, mano? Quem que será que é, mano? Um dos meus favoritos São o Springtrap E o Bonnie, mano? Quem que será? Não é daqui, velho Não foi daqui Não foi daqui, mano É de lá É animatronic de lá, mano Eu vou dar uma olhada lá primeiro Antes de eu começar A pegar as crianças Calma 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 Oh, the fuck, man Skincase, mano Mano, esse daqui é o Freddy? Só que ele é roxo? Mano, deve dar muito gold Mano, como que eu vou dar gold aqui? Ah, eu tenho que fechar as portas Pode crer, mano Calma, eu vou pegar as crianças aqui Caraca, que insano Vai dar muito gold, mano Certeza Ok, calma Peguei Não corre não, senhor Eu só quero te alimentar, mano Eu só quero pegar a sua almita E dar pros animatronics, mano Só isso Eu preciso alimentar eles, cara Porque senão eles vão Eles vão se alimentar de mim Então praticamente eu preciso usar vocês Infelizmente Calma Bora lá Opa Entra aqui, gente Ah, eles travaram na porta de novo, mano Eu sou seus amigos Ah, entraram, 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 entraram Estão entrando Eu vou fechar essa porta Vou fechar essa E aí, gente Conheçam seu novo amigo Freddy em roxinho, mano Caraca Mano O outro até pulou What the fuck Mano do céu Olha o tanto de gold Que dá, velho Isso daqui, mano É muito gold Meu Deus, cara É muito gold, mano É muito gold Olha isso Mano, é muito gold Agora a gente vai lá pegar os outros Caraca Mano, eu tô impressionado, mano É muito gold mesmo Vamos pegar todos aqui agora Calma Tem que ser rápido Porque, mano Tá acabando Tá acabando O tempo 3 horas Se dá 4 horas Se dá 4 horas a gente vai pra lá, mano Senão não vai dar tempo Ai, sai Caraca, peguei bastante já, mano Acho que tá safe Bora 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 esperar eles entrar aqui Essa porta tá fechada Mano, caraca Praticamente a gente vai colocar mais animatronics aqui dentro Tem animatronics naquela sala Só que cada vez que a gente adiciona um animatronic novo A gente acaba ganhando mais pontos A gente dá a alma das crianças pra esses animatronics, tá ligado? Então, mano, é muito importante adicionar esses animatronics Olha isso, mano Isso Corre tudo pra cima dele Isso Pra serem devorados Olha o tamanho desse Freddy, mano É muito gigantesco A gente pegou muita grana, velho Muita grana mesmo, mano Só bora, mano Agora é só sair e fraturar tudo o que a gente queria, velho Só bora Saímos Mano, eu quero muito Eu quero muito Passar pros próximos níveis Só que o próximo nível A gente praticamente tem que liberar tudo o que tem nesse nível Pra conseguir ir pro próximo Então praticamente a gente tem que liberar praticamente tudo Tudo mesmo Ok, vamos aqui dar um shopper Mano, 500 e pouco Olha isso, velho É muita grana, mano O que é isso daqui será, hein, mano? Não sei Eu sei que eu comprei E vou aumentar o tempo também Beleza? E a gente consegue fazer muitas coisas novas Eu vou entrar Só pra ver o que a gente liberou de novo, velho Só pra ver o que a gente liberou de novo Eu tô muito ansioso pra ver isso Deve ter liberado muita coisa nova, mano Muita coisa nova mesmo Estamos aqui Oh Ah Legal, legal Praticamente a gente comprou aquilo Aqui é do FNAF 2, lógico Aqueles personagens são do FNAF 2 Praticamente a história do FNAF 2 é o seguinte, mano Os animatórios não são totalmente destruídos Que nem a gente vê, mano Eles são bonitinhos Do FNAF 2 Mas depois, com o tempo Eles foram ficando destruídos, velho É tenso, é tenso Quem sabe a história aí Sabe me contar melhor, mano Comenta aí que vocês sabem a história do FNAF 2 Ok, eu peguei todas as crianças aqui já É, eu acho que foi todas, mano Agora a gente vem aqui Deixa elas entrar Beleza Safe Calma Entraram Fecha a portita Vamos lá, crianças Alimentação aqui Tio Freddy Tio Freddy Roxinho, mano Calma Boa 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 Caraca, é muito gold, velho Olha isso Não Meu Deus Quase Quase deu ruim, mens Quase deu ruim, mens Praticamente eu abri a porta Que eu mostrei a faca pro moleque Se ele tivesse visto a faca Se alguém tivesse visto a faca Se alguém tivesse visto a faca E ia dar muito ruim A polícia ia vir Calma, vou pegar todas as crianças daqui agora, mano Confiem, mano Pode confiar no Tio Knight, mano Eu sou bonzinho Bora Bora Caraca, muitos não quiseram vir, mano Só bora, velho Só bora, mano Eu queria muito usar o teleporte dele Só que tá muito bugado esse teleporte, cara Bora, tão chegando Olha lá, vê as crianças vindo Meu Deus Deus mal, eles sabem que serão devorados, velho Pelos novos Five Nights Pelos novos Animatronics Ah Ok Ok, fecha a porta Vem, senhor Entra aí, adi amarelinho Boa Venham cá, vem Meu Deus Vai ficar aqui assim, ó Mano, deu muito gold Sério, velho Deu muito gold mesmo, velho Agora a gente sai Vai liberar mais gold E a gente consegue fazer mais coisas dentro do game Eu provavelmente tô achando Tô achando Que esse novo Mild Gold E praticamente a gente vai dar mil de gold a mais Pra liberar mais animatronics Eu tô achando que quando a gente liberar esse animatronic A gente vai liberar o animatronic da Ballora Ou até da Baby Um desses animatronics bizarros a gente vai acabar liberando, velho Muito, muito insano A gente consegue aumentar isso daqui também A gente consegue aumentar isso Mas eu quero isso daqui, mano Mais que tudo Então, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado A gente liberou o Golden Freddy Que foi bem insano O próximo é esse palhaço aqui Bem bizarro Muita gente falou pra mim nos comentários do vídeo passado Que ele é um palhaço desmontado Não existe ele montado ainda Que foi revelado só Em alguns jogos Só que ele não montado Não ele como animatronic normal Só as peças dele lá E, mano Praticamente, talvez No próximo Five Nights De Playstation 5 Que estão desenvolvendo Que vai ter sim Mano Lancem esse novo personagem lá, mano Então vai ser muito insano Provavelmente eu trago aqui pro canal Novo Five Nights Quando tiver o seu lançamento Comenta Quem que é esse palhaço Que eu não sei muito bem Sobre a história dele Comenta a história dele aí nos comentários Comenta sobre esse daqui também Então eu não sei a história dele E nem da Veni, mano Comenta aí também Beleza? Então é isso daí, pessoal Muito obrigado por tudo Espero que vocês tenham gostado Está muito bom essa série aqui De Five Nights no canal Com certeza eu vou trazer novos episódios Porque eu quero liberar Todos os animatronics Desse lugar, velho Eu quero liberar ele Eu quero liberar ela Ele e ela, mano Eu quero liberar todos, mano Porque vai ser muito insano E cada vez mais crianças Vão ter no mapa E mais lugares pra gente ir Então, pessoal Obrigado por tudo Comendo o cachorro do vídeo Deixa o seu like É muito importante Porque quando você dá o like O vídeo divulgado Para as pessoas que não são inscritas Isso ajuda demais o canal a crescer Se inscreve, ativa o sininho Que eu posto o vídeo todos os dias Aqui é meio dia Muito obrigado por tudo Comenta o que vocês acharam Do vídeo, do jogo Valeu, valeu e fui Ah, não esquece de me seguir lá no Instagram Muito importante Eu posto várias coisas legais Lá é Arroba, na arte, and inline, and scream Vai ter na descrição desse vídeo O Instagram E também nos comentários fixados Segue lá, hein Tamo junto, gente Fui! Tchau, tchau